E aí pessoal, nós estamos de volta para mais um capítulo, uma review de um capítulo de One Piece, dessa vez 994, faltam apenas 6 volumes para a gente chegar no capítulo 1000, na nossa contagem regressiva para o capítulo 1000 de One Piece. E a gente começa logo depois de ser deixado naquele cliffhanger filho da puta do último episódio, que foi, do último capítulo na verdade, que foi a Kiko perdendo o braço. Gostei que o mangá não perdeu nenhum tempo, o Oda não perdeu nenhum tempo, e simplesmente disse, não, toca a ficha a partir daí mesmo, começa exatamente no momento que o braço dela toca o chão, e ela cai no chão. Foi muito bem feito, gostei bastante da cena, achei que foram painéis que não falaram nada, mas falaram tudo, sem nenhum tipo de conversa, sem nenhum tipo de enrolação ali. Ah, esqueci de fazer abertura. São painéis que não tiveram muito diálogo, tiveram apenas a cena sendo completada antes da história continuar, e eu gostei que foi muito rápido. Assim como ela se curou, logo dos amigos dela, os colegas dela já estavam lá fazendo os remendos, e o Kinemon cauterizando a ferida e perguntando, tu aguenta? E ela disse, eu aguento. E nisso mesmo, Kaido ali, preparado, vendo que eles estavam se levantando, mais uma vez reconhece o valor que eles têm, compara eles, todos aqueles samurais, todos os bainhas vermelhas, com o Barba Branca e com o Roger, os humanos não atingem sua forma perfeita quando eles ficam mais velhos, mas sim quando eles estão prestes a morrer, e o Kinemon já diz ali, não, a gente não vai morrer, filha da puta, a gente vai te matar, porque se a gente morrer pra ti, a gente vai estar desonrando o Oden. Então foi um ótimo começo, não deixou muito tempo pra gente respirar, mas a gente viu que aquilo ali ia ser o máximo que a gente ia ver da luta do Kaido com eles nesse capítulo. E por isso mesmo, antes da gente começar, não se esquece de deixar um like no vídeo, se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, e claro, comentar aqui embaixo o que você achou desse capítulo, o que você está esperando pros próximos, o que você está esperando pros próximos, e o que a gente pode esperar da história a partir de agora. Nesse capítulo, fora esse momento, eu acho que a gente teve... foi um capítulo... ok, não foi meu favorito. Eu gostei bastante dele, eu acho que teve momentos bem legais, mas não foi meu capítulo favorito, eu acho que ele está desenvolvendo outros plots que a gente precisa saber, que a gente tinha comentado que não estava acontecendo. E em seguida, logo depois, a gente vê esses outros plots se desenvolvendo, um deles com o Luffy e o Sanji fugindo, o Sanji puto da cara, porque eles viram que o Jimby estava lá com eles, e os inimigos viram que ele estava lá com eles, e estavam preocupados, porque o Jimby é muito poderoso, e ninguém falou nada do Sanji perna preta. E ele, então, só a gente consegue ver que eles já estão um pouquinho mais pra cima, estão longe ainda de chegar perto de onde o Kaido está, mas eles, ao menos, estão subindo, não está tão lento assim. Então, a gente tem mais ou menos uma ideia, só pra gente posicionar o Luffy, o Jimby e o Sanji onde é que eles estão. Temos, talvez, o momento mais bizarro da história de One Piece, eu sei que já teve muitos momentos bizarros, eu sei disso, mas, eu não sei se teve um personagem tão bizarro que nem esses que apareceram nesse capítulo, que é o cara que comeu o Akumanomi lá, o Akumanomi da girafa, o Zon da girafa, e o cara que comeu o Zon do galo, porque são simplesmente absurdos aqueles conceitos. Eu tenho aquela ideia de que, aquela brincadeira que a gente faz de onde é que a girafa usaria calça, e esse aqui dá todo um outro panorama pra essa história, mas o cara saindo da cabeça da girafa é uma das coisas mais escrotas que eu já vi. E o cara do galo também, o cara que tá no rabo do galo é muito, 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 muito escroto. É uma das coisas mais escrotas que o Oda já desenhou, graças a Deus, que eles estavam se achando, não, porque vocês vão ver agora que a gente vai sentar o pau em vocês, e eles eram dois bundão que não sabiam o que estavam fazendo. Então, foi bom ver eles só sendo derrotados e a gente esquecer eles de vez, porque, olha, visão do inferno aquilo ali. E aí a gente vai, obviamente, pro Queen atacando os nossos piratas e samurais que estão tentando se defender, entre eles o Zoro, o Drake e o Chopper, apareceu ali com eles, então a gente sabe que o Chopper vai tentar fazer a cura pra tentar salvar eles. A gente descobre que o Queen não controla essas pessoas que são contaminadas por essa bala, eles fazem o que eles bem entenderem, contaminando os outros, assim como a praga do fogo que a gente viu em Udon. Porém, eles morrem em uma hora, então o Chopper precisa, nos próximos momentos, tentar descobrir onde é que tá a Sakura, que a gente descobre que tá com a Pong e a Pong. E o Queen, como sempre, gosta de fazer seus jogos, né? Ele decide que é a hora dele fazer o joguinho dele, e eu acho que, particularmente, eu acho que o Queen, pelo menos, dá chances justas pras pessoas que ele coloca nos jogos dele, porque ele dá essa chance pra eles. Vocês têm um antidoto aqui, vocês podem pegar ele, o nosso colega aqui vai tentar fugir com ele, e se ele sobreviver, ele vai se juntar com a gente aqui nos All Stars, mas se ele não conseguir, ele morre, então, tá aí a ideia. Então, ele dá essa chance pra eles acharem a cura, e é, obviamente, o Zoro já tá ligado nisso, o X-Ray que tá ligado nisso, e eles vão tentar achar a cura pro Chopper. Nada de novo ali, eu acho que foi bem tranquilo. A gente vê que alguns aliados nossos estão se transformando nesses bichos, nessas criaturas de gelo. Entre eles, alguns dos chefes da Yakuza de Wano, então, a coisa ali tá meio complicada pra eles. Bom, aí a gente tem a parte interessante da história, porque a gente ainda não viu muito sobre o Yamato, e ele tá finalmente ganhando um pouco mais de destaque nos últimos dois capítulos, e agora a gente vê eles se preparando pra enfrentar todas as séculas do Kaido ali, que tão querendo matar o Momonosuke e, assim, acabar com essa guerra, basicamente, desmotivar todos os samurais. E ele conta um pouco mais sobre por que que ele decidiu salvar o Odin. A gente já sabe que ele leu o jornal do Odin, tudo isso, e a gente sabe que ele tava na execução. Mas o mais importante é que ele ajuda Shinobu e diz pra ela, olha, eu tava lá, eu vi o que vocês fizeram, eu vi o teu juramento e isso mexeu comigo, então, eu tentei voltar antes, quando a gente viu isso, que tipo, ah, lá naquela execução do Odin, o Yamato tava lá em algum lugar. Eu não tinha achado ele ainda na edição onde tem execução do Odin. Não aparece, eu achei que ele aparecia escondido nessa edição aqui, do execução do Odin, mas ele não apareceu. Então, foi colocado de última hora ali pelo Odin. Não gostei disso. Não custava mostrar ele, né? Escondidinho ali, mas realmente não apareceu. Apenas diz que ele tava ali, talvez seja mentira dele também, não sabemos, vamos ter que descobrir isso mais tarde. Porém, ele não tá mentindo, né? Ele quer ajudar mesmo o Monoski, ele disse que tentou salvar, queria, inclusive, salvar o Monoski quando ele tava prestes a morrer, mas não conseguiu chegar lá a tempo, não era forte o suficiente pra chegar lá e fazer isso. Porque ele era uma criança, praticamente, né? E ele toma um golpe ali naquele momento com todo o poder das séculos do Kaido, mas ele aguenta firme e diz que agora ele conseguiu treinar pra ficar forte o suficiente. Ele simplesmente aguentou na boa aquele golpe deles, e com um golpe só ele derrotou todos eles que estavam ali. E aí ela diz quem ela é, que ela diz que se apresentou como o Oden, mas agora ela é, ela se admite como o Yamato. E aí ela pega e, numa pose heróica, se prepara pra defender o Monoski, cena absolutamente maravilhosa, simplesmente belíssima, perfeita pra finalizar o capítulo. Gasosa demais a Yamato. Mas, enfim, ela terminou muito bem, e eu quero ver realmente ela fazendo alguma coisa, porque até agora o Yamato não teve muita relevância pra história, tá correndo de um lado pro outro, vai ter seu primeiro confronto de verdade agora, a gente não sabe qual é o lado de verdade dela ainda. Tá tudo muito confuso em relação a ela, por isso que a gente fica meio assim. Mas, em geral, foi um capítulo bom, não foi um capítulo tão bom que nenhum anterior, mas foi um capítulo ok pra mover algumas coisas, e a gente tá vendo que eles vão enrolar com essa luta do Oden, que eles vão enrolar com essa luta do Kaido e dos Nove Bainhas Vermelhas, porque não vai ser tão rápido assim pra finalizar com ela. Mas, ainda assim, foi um bom capítulo, gostei bastante das coisas como elas se desenvolveram, gostei bastante de ver essa presença maior da Yamato fazendo alguma coisa, e, enfim, eu acho que parece pra mim que essa luta do Queen com eles parece aquelas coisas pra drenar tempo, sabe, pra ganhar um tempinho ali com algumas enrolaçõezinhas por capítulo, pra não resolver tudo de uma vez, porque a gente já viu isso 50 vezes esse tipo de luta que acontece ali. Espero que pelo menos seja de uma forma criativa e divertida, porque não fique tão enrolado, porque parece que vai ser meio enrolado ali também. A gente já viu uma coisa parecida antes em O Don, a gente tá vendo outra coisa agora mais ou menos parecida, então, é, né? Mas a gente tem seis capítulos ainda pra chegar no mil, provavelmente ele tá segurando um pouco do drama pra revelar no capítulo mil, eu acho que tá justo isso, é justo isso, porque tem que ter um impacto, tem que ter o soco do capítulo mil, o soco do capítulo 999, o soco do capítulo mil e um, senão vai ficar meio sem graça. E vamos às teorias dessa vez. O que a gente tem pra falar de teorias novas? O pessoal tava comentando, a gente tá comentando sobre Blackbeard, ainda estamos comentando sobre Blackbeard, e tem uma teoria sobre ele que eu ainda acho que vai render um pouco mais, porque a gente sabe que ele já comeu dois frutos do demônio, e a gente sabe que ninguém pode comer dois frutos do demônio. Então a minha pergunta pra vocês é a seguinte, qual é o fruto, terceiro fruto, que o Blackbeard vai comer? Porque terceiro fruto, porque ele já comeu dois, porque tudo nele, tudo que a gente vê do Blackbeard, tem a ver com três, seja três caveiras na vela dele, seja o que for, ele tem uma estranha significância com três. A minha ideia é que ele vai comer mais um fruto do demônio. Como ele já comeu um Login e um Paramécia, a outra opção que sobra, já que são três tipos só, é o Zoan. Então vamos ter aí o Zoan sendo comido pelo Blackbeard, pelo Barba Negra. Qual vai ser esse Zoan? Tem algumas teorias que estão rolando, qual poderia ser? Poderia ser do Kaido, já que ele vai morrer agora. E eu aposto mais na do Marco, eu acho que o Zoan do Marco é mais interessante pro Blackbeard, já que ele tem dois poderes de destruição, um poder de anulação e um poder de destruição, e agora ele pode ter um poder de regenerar a vida dele, ou de fazer curar os outros, então pode ser que esse seja o Zoan que ele vai comer, o que obviamente implicaria na morte do Marco, o que seria bem triste também. Vamos ver qual vai ser o arco que ele tem, porém ele tá ali junto com todos eles em Onigashima, junto com o Kaido também, e a gente vai ter que ficar esperando. Qual que vocês acham que ele vai comer? Será que ele vai virar um dragão? Será que ele vai virar uma fênix? Deixa aqui nos comentários, esquece de se inscrever no canal, deixar um like no vídeo, o que você achou desse capítulo, o que você tá esperando para os próximos seis, e nos vemos na próxima. Tchau! Tchau!